A pousada La Vista fica em Gramado, na área rural, perto do centro, a menos de 10 quilômetros. Temos o aeroporto de Caxias, que fica em torno de 60 quilômetros, e o aeroporto internacional de Porto Alegre, que fica em torno de 120 quilômetros, que pode vir pela Rota Romântica. A pousada La Vista, a gente procura receber os hóspedes como se fossem os nossos amigos. Deixar-os o máximo possível confortáveis e bem à vontade com a sua privacidade. Isso eu acho muito importante. Então ela é toda decorada, cheia de objetos de casa, objetos antigos, que eu também quis resgatar a história. Então está misturado o moderno com o antigo. Nós fizemos um chalé em Chaimel, que nós quisemos resgatar a história antiga, a história alemã, que é uma arquitetura muito difícil de fazer, a construção, porque ela é toda encaixada, numerada. Então nós fizemos a em Chaimel. Depois a gente estudou bastante para ver qual que seria o estilo, porque a gente queria privilegiar a vista, que é o que é mais bonito que nós temos a vista. Então nós procuramos fazer um chalé mais estilo europeu, moderno, que dê mais visibilidade, com sacadas, janelas maiores. Aqui na La Vista nós temos 50 mil metros quadrados e oito chalés, onde cada um deles tem uma decoração diferente. A suíte é um quarto amplo, com uma sacada externa e coberta, com uma vista lindíssima para o pôr do sol. E quando os hóspedes estão deitados na cama, eles podem abrir a janela, as cortinas e ver o pôr do sol, ver aquela vista maravilhosa que a gente tem aqui na pousada. Já o chalé luxo e o chalé super luxo Lavanda, ambos estão em uma parte mais alta do terreno, proporcionando uma vista mais ampla ainda das montanhas. Ambos têm dois andares, com uma sala de estar exclusiva, lareira, sacada externa. E o chalé Lavanda ainda possui uma linda banheira de hidromassagem, onde os casais podem relaxar depois de um dia cansativo. E aí quando eles voltam para as suas casas, eles voltam com a energia recarregada. É o chalé mais reservado para aqueles momentos mais especiais e românticos. Eles podem abrir uma espumante na frente da lareira, curtir as estrelas na sacada externa à noite. O café da manhã da Lavista aqui é um espetáculo à parte. A gente sempre recebe feedbacks maravilhosos dos hóspedes. O café da manhã é servido na mesa do hóspede. Então não tem aquela coisa de buffet, de precisar se levantar para pegar. E a maioria dos produtos são feitos aqui mesmo, na pousada. Então eles têm esse sabor caseiro, novinho. A gente preza muito pelos produtos frescos. A gente tem, por exemplo, o Apfelstrudel, que é uma torta de maçã alemã, que remete às origens aqui da região, que foi colonizado por alemães e italianos. O café da manhã também pode ser servido no seu chalé, onde o hóspede solicita no dia anterior. E aí no horário que ele desejar de manhã, a gente leva aquela bandeja maravilhosa para eles curtirem o café da manhã com a vista, com o tempo que desejarem. A gente preza por uma gastronomia mais italiana. Como é entrada, um dos pratos chefes de entrada são as brusquetas. Nós temos as brusquetas com tomatinhos e queijo, e também as brusquetas com cebola caramelizada. De prato principal, um dos carros chefes da casa é o Rondelli Caprese, com molho vermelho. A gente tem uma tortinha, uma cheesecake de frutas vermelhas para encerrar a refeição com chave de ouro, realmente. Aqui na La Vista, a gente tem algumas experiências incríveis. Tem uma massagem maravilhosa, que ela pode ser feita tanto no seu chalé, quanto nos jardins da La Vista, embaixo dos pinheiros. Tem uma experiência fantástica, que é o piquenique, com delícias para curtir por horas. E depois, para fechar o dia com chave de ouro, um jantar romântico na frente da lareira. O legal aqui da La Vista é que a gente é pet friendly. Então a gente aceita todos os tamanhos de pet. Podem trazer os seus pets, eles serão muito bem-vindos aqui. A La Vista, ela é a única. Ela tem uma energia muito especial. Ela está no meio da natureza. Ela está no coração de um vale, no topo das montanhas, com vista para o pôr do sol, para as montanhas. Aqui, quando o hóspede tem um pedido especial, a gente faz de tudo para atender ele, nas mínimas necessidades. A gente quer que ele se sinta em casa. O nosso maior objetivo é que ele se sinta bem aqui na La Vista. E é por isso que a La Vista é um hotel incrível. O nosso maior objetivo é que ele se sinta bem aqui na La Vista.